A sexta mostra de artes visuais, denominada Percepções do Invisível, Olhares em Liberdade, é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Goiânia e ocorre no segundo piso da casa. A exposição pode ser prestigiada pelo público até o dia 23 de outubro, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde e as obras estão à venda. Os trabalhos foram produzidos por usuários do Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS, de Goiânia e outras regiões do estado, como Indiara, Aparecida de Goiânia e Perinópolis. Os CAPS atendem pacientes psiquiátricos, que são os autores dessas obras. Os responsáveis pelo projeto, além da Escola do Legislativo, são a RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, a Universidade Federal de Goiás, o Sarau Resistimos, o Museu da Saúde Mental, a Associação de Usuários de Saúde Mental e o Centro de Convivência e Cultura, Cuca Fresca. Larissa Arboes é professora da UFG, coordenadora dos projetos Memória da Saúde Mental e Museu da Saúde Mental e fala o que é mais gratificante em atuar nessa área. A parte mais gratificante é estar com pessoas, né? Todo mundo de perto, todas as pessoas, elas têm seus talentos, as suas potencialidades, as suas dificuldades também. Eu acho que lidar com o ser humano é a coisa mais gratificante de trabalhar com saúde mental. De acordo com Vanetti Rezende, uma das artistas da mostra, é importante ter sua obra exposta na Câmara de Goiânia. Para mim é muito importante, não só para mim, mas para meus colegas também que estão aqui, que é da associação, dos usuários. E outra também, nós precisamos de mais espaços para a gente colocar, porque nós tivemos uma oportunidade hoje na Câmara, mas ainda está difícil para a gente ter outros lugares. A gente precisava de mais espaço para mostrar o talento, porque a maioria que tem para mostrar, mas ao mesmo tempo fica guardado, porque não temos oportunidade de expor o nosso trabalho de artista, que na final de contas nós somos artistas, né? Maria Olina Gomes, servidora da Escola do Legislativo, convida o público para prestigiar a mostra. O público precisa vir conhecer que grandeza há na arte e como a arte pode nos mover e nos mostrar os caminhos, né? A arte ensina muito. Esse é o sentido de o público estar vindo conhecer esses trabalhos maravilhosos, que toca em diversas partes do nosso sentimento, toca os nossos sentimentos de uma forma, assim, muito única. A arte ensina muito boa. A arte ensina muito boa.